I am BlackBits Eu tenho muitas coisas pra fazer Eu tenho dois canais pra cuidar Eu tenho os problemas da vida pra resolver Tenho muitas coisas Então Desculpa a falta de fazer vídeo Eu não tive muito tempo pra gravar Mas tá aí Tá aí o episódio do Pergunte aos meus auses E segunda coisa galera Pelo que vocês perceberam meu áudio tá um pouquinho mais alto Tá tudo diferente É porque eu comprei um fone novo Finalmente chegou um fone novo né E eu acabei de dar um tapa no meu fone novo Aí depois quebrou eu reclamo E outra coisa galera Agora eu tenho um quarto novo galera Eu tenho um quarto Vocês viram tá um ambiente muito silencioso Você não consegue escutar mais aqueles barulhos chatos de fundo E é isso galera, só isso que eu queria avisar Curtam aí o vídeo E galera, pra quem tipo é novo aqui no canal E tá boiando o que é esse quadro aqui É o Pergunte aos meus auses Em cada episódio eu respondo as perguntas Que vocês mandam pros meus auses Como é que funciona Vocês vão pôr head... Vocês põe head tag O nome do personagem que vocês querem mandar a pergunta E aí você põe a pergunta do lado Daí eles vão responder a pergunta de vocês Beleza galera? Então fique aí com o vídeo E vamos responder essas perguntas Fodas pra caralho Vamos lá responder as perguntas Aê porra! Hoje eu to brisado Caralho! Ninja Games perguntou Caralho TedHrog Você gosta de desenho animado? É claro que eu não gosto de desenho animado Desenho animado é pra criança que nem você Sou filha da puta! Você prefere morango ou chocolate? Na verdade eu falei ao contrário, mas tudo bem Sabe o que eu prefiro? Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro... CHOCOLATE! PORRA! Caralho! Delícia! PORRA! Crony você gosta de animes? Ninja Games perguntou É claro que eu gosto de anime Não é a toa que eu assisto sempre Five Nights at Freddy's Anime Não, pera! Isso é um jogo Mas esquece, esquece, esquece O anime que eu mais curto mesmo é o Naruto Beleza? O Five Nights at Freddy's Anime é o jogo que eu mais curto Não é mesmo? Se é que me entendem né? Hehehe Look at that booty, show me the booty Give me the booty Give me the booty I want the booty Back up the booty Você já foi feliz algum dia, Call of the Pony? Ninja Games perguntou Errei Não, eu nunca fui feliz um dia E nunca serei feliz Porque vivo no meio de pessoas que não querem o meu bem Também vivo no meio de pessoas que me magoam E tudo Como é que você quer que eu seja feliz um dia? Nunca fui feliz E nunca serei Head tag triste Qual o animatronic que você mais odeia? GabrielRedejHog perguntou Gabriel, cara de pastel, brincadeira, tá? Zoeiras à parte, beleza? Então vai lá, crony Responda a pergunta deste gafanhoto pequeno Não, pera Tá, vai lá, vai lá Para de enrolar, vai Bom, eu já tinha deixado explícito no episódio 2, mas vamos lá O animatronic que eu mais odeio é o Toy Bonnie É só isso que eu tenho a dizer a vocês, tá? Porque o Toy Bonnie eu odeio tanto, mais tanto Que eu queria esmagar aquela cabeça de bicha que ele tem Até ficar no formato de um... De um pênis Até ficar no formato de um pênis Pegar e enfiar no cu do Golden Freddy Só isso que eu queria dizer para vocês Sofia Fluttershy perguntou para a Kalal TheHeadhog Se você pudesse salvar algo de um incêndio, o que você salvaria? Com certeza eu salvaria a Pink e a minha filha Eu deixaria todas as minhas coisas de lado só para salvar elas duas Porque eu me importo muito com as duas e me importo muito com a minha família Gosto muito da minha família E é só isso que eu quis dizer Ah, e quero dizer outra coisa Eu amo muito minha filha e minha esposa Eu não deixaria nada acontecer com elas E é só isso que eu queria dizer Cala Roberto, pode ir para a próxima pergunta Bom, pergunta para a crony dessa vez de Sofia Fluttershy Você gosta de hentai, crony? Pode responder a dona Sofia aí, ok? Olha as perguntas, velho Puta que pariu Tá bom, vai lá crony, vai lá responder Bom, eu não curto muito Mas o único que hentai que eu cheguei a curtir foi do Five Nights at Freddy's anime Por que, né? Hehehe Tchau 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 Ah, oi tudo, oi tudo bem E bom galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Mais uma vez eu peço desculpa pela demora Para lançar os vídeos no canal O canal da Regerog É porque tem coisas para fazer E muitas coisas para fazer Então se vocês gostaram do vídeo Clique no gostei, adicione os favoritos E compartilhe, beleza Então bom galera, Calota de Regerog falando Calota de Regerog desligando E até o próximo vídeo, fui galera